Nós estamos aqui no canal do Panamá, obviamente no Panamá, que faz a travessia do oceano pacífico para o oceano atlântico de barcos. A gente acabou de ouvir um apito que significa que essas comportas daqui vão se abrir agora para permitir a passagem dos barcos de um oceano para outro. Essas águas antes estavam em desnível, do lado direito desse muro estava mais alto, até o topo estava cheio de água e agora eles acabaram de nivelar a água dos dois lados. Então daqui a pouco a gente vai ver essas comportas aqui da frente se abrindo e o navio que está ali, que é o primeiro, o próximo da fila de navios que está a trazer, ele vai passar por essas comportas. Um momento bem esperado pelos turistas como a gente. Acho que vai abrir, vai abrir. Vamos lá, vamos esperar o botão. Fica gravando? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, aqui estão, o canal do Panamá se abrindo. Como vocês podem ouvir a voz aí no fundo? Como vocês podem ouvir a voz aí no fundo? Essas portas aqui de quase 700 toneladas de peso, elas podem abrir e fechar em menos de dois minutos. Imagina a diferença que isso faz para a navegação. Imagina que antes da construção desse canal, que fica bem no meio da América Central, a travessia de barcos do Oceano Pacífico para o Atlântico, ela era feita pelo Estreito de Magalhães, que fica na ponta da Argentina. Então era necessário, imagina, viajar pela costa de toda Colômbia, Equador, Peru, Chile, Argentina, até o final, para poder conseguir chegar até uma passagem de um oceano para o outro. E aí vem o navio Mr. Sirius cruzando do Oceano Pacífico, que está para lá, aqui para o Oceano Atlântico. Isso aí. Falou galera, beijo!